O Pichi! Pichi, uma! Não, 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 por favor, ajudam-me. Pichi! 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 Oh, meu Deus. Eu acho que não vamos fazer isso. Ai, meu Deus. Por que ele não se passou assim na outra pelea? Entende? Não entendo nada. Estava frio. Estava, eu não sei. Estava frio. Ai, mira, 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 olha, olha. Time! Time! Tchau, tchau, tchau.